Eu sou o Fabiano Cambota, apresentador da Culpa é do Cabral e o mundo mais do que o Brasil. Pessoas do mundo inteiro têm nos perguntado, curiosos que estão. 30 perguntas irei responder pra satisfazer a curiosidade de vocês. A razão mais ridícula é porque fazia barulho pra comer. Ai meu Deus do céu, não dava. O segundo encontro já era. A mania mais nojenta que eu tenho talvez seja essa de passar a mão na orelha às vezes. Uma qualidade minha? Ah, eu sou uma pessoa assim, muito altruísta, né? Um defeito, eu diria perfeccionista. Quem mais me conhece, talvez o Rodrigo, que é o cara mais próximo de mim hoje, assim, que sabe muita coisa, o Ventura também. É, eu acho que o Ventura. Coisa mais ilegal que eu já fiz, menti que jogador de um time pra poder entrar numa concentração. Na verdade, lá nos Estados Unidos o Brasil tava jogando e eu falei que eu jogava num time lá dos Estados Unidos pra poder entrar numa concentração pra encontrar os jogadores do Brasil. Pessoa mais aleatória que eu já stalkeei em redes sociais. Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Eu fui atrás pra descobrir o que que era feito da primeira dançarina do Chan. Acho que chamava Débora. A última coisa que eu pesquisei no meu telefone, eu pesquisei, é tão retardado isso que eu vou falar. Eu pesquisei onde que era o Aquário de São Paulo, que eu queria ir. Olha que retardado assim, mas só isso. Convidado dos sonhos da Cúpia do Cabral, Zico. Silvio Santos também. Zico ou Silvio Santos? Silvio Santos, Zico. Não sei. A última vez que eu chorei... Ah, foi anteontem. Até, é... Tá lembrando... Eu chorei anteontem, mas... Não, não se lembrar não. Mentira, eu chorei anteontem porque o Ventura me mandou um vídeo que o Zico mandou pra gente, que é meu grande ídolo, o Zico. Me mandou um vídeo do Zico falando o meu nome e que assiste a Cúpia do Cabral. Chorei, chorei. Bom, criança. Quantos dias eu já passei sem tomar banho? Eu... Ah, não, não. Eu tomo muito banho, assim. Eu, no máximo, 12, 13 dias, eu não faço mais do que sempre tomar banho. Uma coisa que eu espero que meus pais nunca descubram. Ah, que difícil. Eu acho que eu já contei todas as cagadas que eu fiz na minha vida e meus pais sabem. Eu sou uma pessoa do bem hoje, mas já não fui. Durante um tempo, eu... Sabendo que eu ia mudar de universidade pra uma universidade federal, meu pai não me deixou abandonar a universidade anterior, que era paga, e eu bebi as mensalidades. Ok, eu sou essa pessoa. O apelido mais vergonhoso, Bundinha. Porque quando eu era moleque, eu era magrelo, mas eu não sei por que eu tinha quadril. Então eu colocava uma calça, eu ficava uma delícia, eu ficava uma gostosa. Aí, na escola, os meninos começaram a me chamar de Bundinha, era bem ruim. Sonho mais assustador que eu já tive, uma vez eu sonhei que eu fui de carro. Era muito longe, assim. O sonho, inclusive, durou bastante. Eu lembro que eu fui de carro, tipo, de Goiânia pra Recife. E não acabava nunca, não acabava nunca. E o Otávio Mesquita era meu companheiro de volante. Nossa, meu Deus. Rafa Portugal. O Rafa Portugal. A mulher do Rafa Portugal. A maior mentira que eu já contei é que eu sou músico. Essa é uma mentira tão deslavada. Eu não sou músico. Eu tenho uma banda maravilhosa de músicos incríveis. Eu só engano. A maioria das pessoas pensa, eu sempre falo, 50% das pessoas pensam que eu sou gay. Apostam que eu sou gay. As outras 50% das pessoas perderam a aposta. Rafael Portugal. Eu seria uma lésbica incrível, assim, porque eu adoraria. É uma coisa, inclusive, que eu já pensei em ser uma lésbica bem legal. Eu ia ser uma Kassia Heller, loucona, assim, maravilhosa. Eu juro que eu seria. Já, obviamente, todo mundo já fez isso. Eu não bebo, então esse negócio de arrepender não é muito comigo, porque eu não tenho essa desculpa pra dar. Só que eu mandei uma mensagem pra Flávia, minha esposa. E era meio caliente, assim, porque naquele momento que a gente não tá pensando direito. E eu, depois, na hora que eu arrependi, eu falei, mas não é que foi bom? No meu celular, é porque eu guardo um TBT meu de 2009. Qualquer foto minha de 2009 é muito constrangedora. Meu talento secreto, eu sei fazer assim, ó. Não, mentira. Ia ser incrível, eu fazia. Meu talento secreto, eu sou excelente jogador de futebol, mas aposentei. Já fui suspenso na escola porque, uma vez, e é incrível a história da minha suspensão, eu fui mandado pra fora de sala de aula, muito injustamente, porque eu era um bom aluno, muito cachis mesmo, não tô de sacanagem. Fui mandado pra fora de sala de aula e fui levado a uma diretoria. Fiquei sozinho dentro da sala de diretoria durante toda a manhã. Tava tendo, na época, uma campanha do agasalho no estado de Goiás. Tinha um telefone na sala e eu doei, em nome da escola, 250 cobertores. Eu prefiro largamente ser rico. Famoso é uma coisa que nem nunca me apeteceu, assim. Eu vejo meus amigos famosos não têm paz, o Rafa Portugal. Por exemplo, não tem paz. Compraria o Rafa Portugal. Pareço normal, mas já dei uma volta no quarteirão de cueca na chuva só pra comemorar o título do meu time. Ah, uma música maravilhosa chamada História com Fins, que é Eu sempre quis ser famoso e ter uma banda de rock'n'roll. Assista. A Copa do Cabral é espetacular. Imperdível. Talvez o melhor programa da sua televisão, da sua internet. A melhor opção em divertimento pra você e sua família. Eu queria mandar um recado pra todos os meus fãs. Jonathan, você é incrível. E aí, galera? Gostou desse vídeo? Pra assistir mais material como é esse, inscreva-se no nosso canal do YouTube, CometCentral ou nas redes sociais, arroba CometCentralBR E aí, galera?